Na capital paulista, a Câmara Municipal homenageou a Igreja Adventista do Sétimo Dia por meio do título de cidadão paulistano, dado ao presidente da igreja para o Estado de São Paulo, pastor Domingos Souza. Eu não sou digno disso, mas tudo isso eu devo à nossa igreja. A igreja dá visibilidade para o seu povo e os seus líderes. Na realidade, eu estou aqui em nome da igreja. Na história, é a terceira vez que um Adventista é condecorado no município. Aqui, todos são representados. Os que estão presentes e também os 240 mil Adventistas no Estado. Um Adventista por quilômetro quadrado, espalhados pelos 2 mil templos. No plenário, administradores das instituições Adventistas marcaram presença. E eu vejo isso, um reconhecimento ao trabalho da igreja nas suas diferentes áreas, nas suas diferentes vertentes. Em seu discurso, o pastor Domingos testemunhou sobre a atuação dos Adventistas em São Paulo e ainda reafirmou a natureza partidária da denominação. Somos uma organização apartidária, a política, cuja união de sua bandeira legítima plenamente é atuar e desafiar os seus membros a seguir e viver como Cristo serviu e agiu.